E aí pessoal, Atilio falando! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um dispositivo de casa inteligente e muito legal, que permite de uma maneira muito simples fazer toda a automação de persianas, cortinas de rolo, cortinas verticais, enfim, qualquer cortina que tenha cordinha. Ele é um dispositivo que não faz nenhum tipo de modificação na cortina, muito simples de instalação, permite o controle através de controle remoto, aplicativo de celular e também por comandos de voz junto aos assistentes da Google e da Amazon. Nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Vamos lá! Como dito aí na abertura, este é um dispositivo extremamente simples e de fácil instalação. E vamos começar falando como ele funciona, que é pra que vocês vejam como realmente é simples. Você faz a instalação dele na parede, eu já vou mostrar como faz isso. Pegou a cordinha lá da sua cortina ou da sua persiana, colocou na roldana na parte superior, pronto, tá montado. A instalação é super simples e o funcionamento dele mais simples ainda. Ele tem uma roldana aqui na parte superior e toda vez que você mandar abrir ou fechar, observem, ele vai girar essa roldana. Então literalmente esse motorzinho aqui vai simular você abrir ou fechar aí a sua cortina ou persiana. Ele é um dispositivo que tem uma compatibilidade enorme, ele pode ser utilizado em persianas verticais, cortinas de rolo, cortinas verticais, aquelas lá que abrem e fecham e giram, porém tem um ponto que tem que se atentar. Ele faz apenas a automação de uma das cordinhas. Então se a sua cortina, ela é, por exemplo, como uma cortina vertical que tem duas cordinhas, vai precisar de um motor para cada cordinha. Ou você escolhe qual é a que você mais utiliza, se é a de abertura e fechamento, a de giro. Se for de uma cordinha só, é um motor. Então atenção, é um motor para cada cordinha da persiana ou cortina, tá? Ele vem cheio de acessórios, cheios de roldanas, que é para poder ser compatível com diversos tipos de cordinha. Então ele vai ser compatível com essas cordinhas tipo bolinha, que eu não sei o nome, tá? Ou aquelas cortinas tipo fita, que é uma linhazinha. Ele tem diversas compatibilidades. No manual ele explica lá cada um dos pontos ou no próprio anúncio, quais que são as compatibilidades aí, tamanho de bolinha, essas coisas e assim por diante. E eu vou deixar na descrição do vídeo uma tradução completa do manual em português, que é para poder facilitar para vocês aí, caso queiram fazer a compra e fazer a instalação e configuração. Que é bem simples também, tá? Bom, este é um dispositivo, como vocês podem observar, ele está solto aqui na minha mão e funcionando. Para facilitar, ele tem uma bateria interna e é uma bateria de lítio, de longa duração. Ela dura aproximadamente 5 meses lá se você não utilizar. É uma bateria bem potente. E com uma utilização diária aí de uma ou duas vezes, ela pode durar até dois meses, de um a dois meses. Mas ela tem uma bateria, precisa carregar, certo? O carregamento é extremamente simples. É por um cabo USB, ou um conjuntinho de cabo USB que vem junto com ele, que você acopla aqui na parte de baixo. Uma vez que colocou ele aqui, colocou na tomada, ele já começa a carregar. E tem mais. Ele tem carregamento solar. Se de repente você quer colocar numa cortina lá e deixar carregando por energia solar, ele tem uma opção com placa para energia solar. Porém, fique atento que no anúncio tem duas opções. Tem a com energia solar e sem energia solar. Então, se você quiser com a plaquinha, tem que comprar o específico com isso. O motor em si não muda absolutamente nada, tá? A única diferença é que vem esta plaquinha aqui complementar. Este daqui é um dispositivo Zigbee, então ele precisa de um gateway para poder conectar na parte da automação. Sem o gateway, você vai conseguir ter todo o comando local pelas teclas físicas dele aqui, ou pelo controle remoto. Na automação, você somente conseguirá se você instalar ele em um gateway Zigbee. Ele é da linha Tuya, então ele vai funcionar com todos os gateways que forem da linha Tuya, de qualquer uma das marcas. Se é Tuya, vai funcionar. Ele também funcionou aqui nos testes que eu fiz no SmartThings, mas no SmartThings precisa carregar um device handler. Eu vou deixar na descrição do vídeo o device handler que eu utilizei e funcionou. Nos dispositivos Echo da Amazon, que possuem o gateway Zigbee integrado, ele até reconheceu, mas ele reconhece apenas como um plugue, tá? Então, ele não funcionou. Por que eu estou comentando desse aqui em específico? Porque como ele está reconhecendo, se a Amazon fizer a atualização do driver lá dentro dele, pode ser que funcione futuramente. Assim como em todos os dispositivos Zigbee, eu vou deixar a lista completa das compatibilidades aqui na descrição do vídeo. Mas eu já adianto que aqui, até o momento que eu estou gravando o vídeo, não funcionou no Sonoff, não funcionou no Meebo, não funcionou no Xiaomi, não funcionou na Philips Huey, funcionando por enquanto apenas no Tuya ou SmartThings, ok? Bom, ele é um dispositivo Zigbee, tipo end device. Então, ele não faz a ampliação da rede ou o mesh da rede Zigbee. Se você não quer um dispositivo, quer um dispositivo similar a esse, não igual, similar, porém que não precisa de gateway, vou deixar na descrição do vídeo aqui uma versão Wi-Fi, que em termos de funcionalidade, mesma coisa, mas ele tem aí algumas particularidades e algumas diferenças. Bom, se você se interessou por este dispositivo aqui e você quer comprar ele, eu vou deixar o link dele aqui, na descrição do vídeo e no campo de comentários. Ele é vendido no AliExpress, demora aproximadamente uns 25 dias a entrega e não costuma ser taxado. Bom, chega de enrolar aqui, de ficar falando aqui, e vamos montar ele numa parede lá, colocar numa cortina para poder mostrar o funcionamento para vocês aí no aplicativo, no comando de voz e algumas das configurações importantes que tem que fazer nele. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos fazer a instalação aqui do motorzinho, está uma instalação bem simples. Eu vou utilizar nesse exemplo aqui, esta cortina ou persiana tipo Double Vision. A primeira coisa que tem que ser feita, aqui na parte de trás do motorzinho, ele tem uma placa de fixação. Você tem que remover ela pressionando este botãozinho que tem aqui na parte inferior, retira a placa e faz a fixação dela com dois parafusos aqui na parede, meio que alinhado no prumo junto com a cordinha aqui. Eu sempre sugiro para deixar um pouquinho deslocado para o lado de fora, tá? Para evitar que o motor e a persiana batam um no outro, na hora que estiver operando. Uma vez isso feito, você vai escolher a roldana que vai utilizar, eu estou utilizando esta daqui, para trocar a roldana é só puxar e colocar ela de volta no lugar. Coloquei a minha aqui, bem apertadinha. Vamos aqui posicionar o motor. Só posiciona o motor de início. Coloca a cordinha em volta, aperta este botão que tem na parte de baixo, puxa para baixo e deixa bem tensionado aqui a cordinha. Não precisa ficar uma corda de violão, mas é fundamental que ela fique bem tensionada. Uma vez isso feito, colocamos a tampa de acabamento. Pronto, montagem está feita. Se eu apertar aqui para descer, ele vai descer. Parei, apertei aqui para fechar, ele vai fechar. Então a instalação e o funcionamento é extremamente simples. Vamos colocar o aplicativo aqui na tela aqui agora, que eu vou mostrar as configurações de limite, abertura e como comandar através do aplicativo de celular. Vamos lá. O aplicativo Tuia Smart aí na tela e o nosso motorzinho é este item persiana. Cliquei sobre ele, vai aparecer a representação gráfica. A primeira coisa que tem que ser feita é você configurar o sentido de rotação do motor, para que quando você clique no Open, ele abra a persiana. Vou fazer a verificação aqui, cliquei no Open, ele está rodando, subindo ela. Então ele está correto. Se o seu, de repente, estiver invertido, clica em Settings e aqui neste campo Motor Direction, você vai clicar para o lado aqui, para ele ficar na versão Back. Quando eu clico aqui agora em Open, observem que ele vai para baixo. Então eu inverti o sentido de rotação do motor. Deixa eu corrigir aqui, colocando no Forward, que é a posição correta do meu. Uma vez estando certo a posição, a abertura e fechamento no sentido correto, a próxima etapa é fazer a configuração dos limites. É fundamental que a primeira coisa que você faça é a verificação do sentido e logo na sequência verificar se ele está com os limites configurados. E configurar o limite, pois ele vem nativamente livre. Então se você não configurar o limite, ele vai ficar rodando, rodando, rodando o motor até travar lá na persiana lá em cima. Essa configuração é feita neste campo Border. Quando eu clico sobre ele, ele vai aparecer quatro opções. Upper, que seria a parte superior. Lower, que é a parte inferior. E isto pode ficar invertido de acordo com o motor. Então se você inverter o sentido de rotação, inverte o Upper e o Lower também. Primeira coisa a fazer, vamos limpar aqui, clicando neste Remove. Nós vamos apagar os limites que possam existir na persiana. Toda vez que você der um comando de configuração, observe que ela vai fazer um Bip. Isto significa que eu limpei agora os dois limites de abertura e fechamento. Vou configurar agora o limite de abertura. Então eu volto para esta tela e coloco o motor na posição aberto lá até onde eu quero que ele vá. Vamos deixando ele rodar. Está indo, está indo, está indo. Pronto, esta daí é a posição aberta para mim. Uma vez estando nesta posição, voltamos para o campo Settings, voltamos no campo Border e eu vou selecionar Upper Limit Settings. Feito isso, quando eu clicar agora para abrir, ele não abre mais. Observem que ele não vai abrir mais agora o motor. Este é o limite máximo de abertura dele. Vou descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Descendo ele, parei. Vou subir e vocês vão ver que ele vai parar automaticamente naquele ponto. Pronto, já parou. Agora temos que fazer o limite de descida. É o mesmo procedimento. Fecha a cortina ou persiana, põe ela na posição que você quer, que é a posição de fechado. Deixa ela descer mais um pouquinho ali. Mais um pouquinho. Pronto, vamos parar ela aqui agora. Parado aqui, vamos aqui nos Settings e eu vou selecionar Lower Limit Settings. Feito, ela passa a partir deste momento, já está configurado, na descida, ela para naquele ponto. Quer ver? Descendo aqui. Perfeito. Uma vez isso estando feito, esta cortina, esta representação gráfica da cortina, ela passa a funcionar. Então, se eu subir aqui, esta representação gráfica e colocar ela em 50%, mais ou menos, observem que ela vai abrir a minha persiana e vai parar no ponto, mais ou menos, de 50%. Isso pode ser bem legal se você quiser fazer um controle de luminosidade aí. Então, só que isso só vai funcionar bem após fazer a configuração dos limites. Fundamental entender isso. Este campo aqui, clique e control, é para você fazer um ajuste fino, uma abertura fina. Observem que toda vez que eu clicar, ele dá só um toquezinho no motor. Então, se você quiser, por exemplo, para uma cortina Double Vision, fazer uma configuração para deixar ela certinho, é aqui, neste item aqui, clique e control. Ele é só um cliquezinho, tá? Fora isso, aqui na tela principal, nós temos este Battery, que está mostrando que a bateria está com 95%. Vamos aqui no campo Settings, aqui nós temos o item Schedule, é uma função que eu acho muito legal, pois você pode controlar para que a cortina ou persiana abra automaticamente todos os dias em um horário que você determinar. Por exemplo, aqui, clicando em Todos os dias, selecionando no Repetir, Todos os dias, e definindo aqui um horário de 8 horas, e sei lá, vamos rodar aqui e deixar 8h21. Se eu clicar em salvar, todos os dias, a 8h21, a cortina vai ser open, ela vai abrir. Bem legal essa função e acho que pode ajudar muito, 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 ok? Bom, basicamente aqui no aplicativo é isso. Fora isso, nós temos o lápis no canto superior direito, que é onde você pode configurar o nome, compartilhar o dispositivo, e deixar aqui para que ele faça a atualização automática da firmware dele. Bom, temos controle de voz. O controle de voz, uma vez estando vinculado a skill, se ele estiver no Tuya, se a skill do Tuya estiver vinculada, o sistema da Amazon vai reconhecer. Aí basta dar o comando, abrir ou fechar. Vamos dar o comando aqui para abrir aqui através, utilizando o próprio aplicativo. Então eu vou clicar aqui no toque para poder dar o comando. Abrir persiana. Tudo bem. E já vai funcionar. Mesma coisa para o fechar. No Google é exatamente a mesma coisa. Basta o serviço Tuya Smart estar configurado dentro deles, que já vai reconhecer e vai aceitar todos os comandos aí. Não precisa fazer absolutamente nada, ok? Bom pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse dispositivo realmente é muito legal. Se você se interessou, lembrando, o link dele está na descrição do vídeo e no campo de comentários. Se curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de clicar no gostei, que me ajuda muito. Se ficou com alguma dúvida, posta no campo de comentários aí que farei o possível para tentar auxiliar. Um grande abraço aí pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.